Você sabia que o seu blog pode fazer um ótimo funil de vendas também? Inclusive, essa foi uma das minhas primeiras experiências como afiliado e vou te contar sobre ela. Bora lá! Aqui é o Victor Palandri e foi o seguinte, lá atrás, quando a Hotmart estava crescendo ainda, isso foi em 2014, por aí, eu estava com vários blogs, eu tinha uns 50 blogs na época, tentando ganhar dinheiro com o AdSense, até que eu comecei a virar a chavinha e perceber que eu podia ganhar dinheiro divulgando produtos como afiliado, então eu entrei na Hotmart, me afiliei a vários produtos e comecei a divulgar nos blogs. Isso mais pra frente acabou se tornando blogs de nicho, microsites, o pessoal inventou os nomes, mas na época nem tinha, eu achei o caminho ali e decidi testar. Aí beleza, eu comecei a divulgar e alguns sites pegaram muito bem, eu tinha um de como aumentar os seios naturalmente, que pegou super bem, vendia o produto lá de aumento de seios quase sempre, quase todo dia, tinha outro que era de importação de perfumes, que esse vendia todo dia, era um sucesso, eu tinha também um de energia solar fotovoltaica, que também tinha um produto que eu vendia como afiliado e vendia também sempre, enfim, eu fui, nem todos deram certo, mas uma parcialidade bem boa ali, deu legal. E como que foi o funil que eu fiz pro blog? Foi um funil bem simples, eu jogava a pessoa, eu tinha os textos, que eram os textos pra ranquear no Google, então eram os textos que falavam sobre o que as pessoas pesquisavam, só que dentro deles eu sempre fazia menção, sempre chamava a pessoa, pra saber a melhor forma de importar perfumes no mundo, né, então a melhor forma, venha conhecer, o jeito mais barato e tal, e eu fui chamando a pessoa, então várias call to action. A pessoa curiosa, obviamente, clicava, quando ela clicava, ela ia pra uma página intermediária em que eu explicava sobre a oportunidade que eu ia apresentar pra eles, sobre importar perfume mais barato, você poder revender no Brasil e ganhar muito dinheiro, a diferença de preço, enfim, foi um texto que a gente chama de advertorial, e nesse advertorial eu deixava um botão pra pessoa ir pra página de vendas, na página de vendas, então tinha o produto lá, com o meu link de afiliado, a pessoa comprava e ganhava comissão, e esse funil, ele deu muito certo, até depois muitas pessoas começaram a utilizar também, porque perceberam que é a melhor forma. Victor, por que mandar a pessoa pra página intermediária, em vez de mandar a pessoa direto pra página de vendas? Porque na página intermediária, eu fazia um preparativo, uma pre-sell, pra pessoa comprar na página de vendas. Se eu mandasse a pessoa do meu blog pra página de vendas, fora do site, do cara, assim, de uma hora pra outra, haveria um rompimento, a pessoa não ia entender, fala, ué, eu tô dentro desse blog, de repente eu tô vendo uma oferta de um produto de 100 reais, eu não entendo, então eu tenho que preparar a pessoa, porque quando eu falava assim, ah, tem uma oportunidade legal, eu não falava de preço, não falava de produto, que eu queria o clique. Quando ela clicava, eu falava da oportunidade, e deixava ali subentendido que tinha um preço, você tinha que investir no curso e tal. Então, quando ela clicava no botão pra conhecer o curso, ela já não ia com aquela cabeça fria de, ah, não tem produto, não tem nada, ela já ia com a cabeça de que, não, tem uma oferta, eu vou ver se essa oferta vale a pena, se vale a pena eu vou comprar. Então, ela já ia com a cabeça ali meio preparada pra compra. E isso aumentava a conversão, olha que interessante. Então, adicionar um passo no funil, pode fazer com que a sua conversão aumente. Nesse caso, funcionou super bem. Então, esse é um funil de vendas pra blog, que você pode usar até hoje. É você ter textos no seu blog que sirvam de atração. Então, são textos que as pessoas vão clicar no Google, que elas vão divulgar no Facebook, são os textos mais chamativos, tá? Dentro deles, você responde a pergunta do texto, você ajuda a pessoa, tem que ser um texto de qualidade, mas em vários momentos você chama a pessoa pra conhecer aquilo que você quer vender. Só que você não chama de produto, você não chama de curso, nada. Você chama de uma coisa mais abstrata, uma oportunidade, uma chance única de você aprender o melhor método, a metodologia completa pra você fazer isso, isso e aquilo. Então, umas coisas meio abstratas, pra ter curiosidade. A pessoa clica, ela vai pra página intermediária, que é o advertorial, que é dentro do blog mesmo. E lá você explica melhor. Você fala, olha, existiu essa oportunidade, várias pessoas já aproveitaram, ela funciona desse jeito. Eu decidi trazer pra você, porque eu vejo que você se importa, que você tem interesse em aprender mais. E você prepara a pessoa e deixa claro que tem um produto, que tem uma oferta, e que você vai tentar vender alguma coisa pra ela. Você não tenta vender naquela página, você só avisa, só prepara a pessoa. Você coloca depoimentos, você elogia, etc. Então, quando a pessoa clica no botão, você coloca o link de afiliado no botão, pra ela ir pra página de vendas do afiliado, ou do produtor, com o seu link. E lá, sim, lá tem a oferta, lá tem a agressividade, tem os bônus, tem tudo. E aí, a venda é mais parruda mesmo. Beleza? Beleza. Então, é isso. São três etapas. O texto de chamativo, clickbait. Dentro dele, você chama a pessoa pra conhecer a página intermediária, que vai ser a página explicativa, Purcell, mas que você ainda não vai dar detalhes de preço, de nada, que já leva a pessoa pra página de vendas, onde ela vai ver a oferta. Então, com esse funil, você vai conseguir escalar bastante. Porque imagina, se você tiver um blog com 100, 200, 300 textos, todos eles levando pra mesma advertorial, pra mesma Purcell, e dessa Purcell pra página de vendas, todo momento, todo dia, vai ter gente comprando o seu produto, porque vai ter gente acessando. Então, o blog pode ser uma ótima fonte de vendas, como um funil, tá? E também, claro, você pode usar o blog como o início de um funil de e-mail. Então, a pessoa acessa o blog, você foca em capturar o e-mail da pessoa, você oferece uma isca, você oferece dicas grátis, newsletters, sei lá. A pessoa coloca o e-mail, ela vai pra sua sequência de e-mails, e lá você faz a oferta do produto que você tá vendendo. Então, o blog pode ser tanto servir pra fazer a venda mesmo, sem e-mail, ou como o gatilho pra pessoa colocar o e-mail, e assim ela participar do seu funil de e-mails, tá bom? Então, tem essas duas formas aí, que são bem válidas e bem interessantes pra você estar utilizando. Se você quer fazer a venda pela venda, vá na primeira forma. Pelo blog mesmo, sem e-mail, sem nada. Se você quer construir um negócio de crescimento, com marca, brand, você quer realmente manter uma interação, um contato com as pessoas, aí sim você foca em capturar o e-mail. Porque você vai fazer a venda, mas você vai manter o contato da pessoa. Então, você vai poder fazer outras ofertas, vai poder namorar a pessoa, vender produtos mais caros, e assim você constrói uma base maior, uma audiência maior, que ao longo do tempo vai valer bastante dinheiro pra você. Então, essa é a minha recomendação, minha dica. Agora é com você, bora colocar em prática. E se você quer aprender mais sobre Copywriting, como escrever essa página intermediária com persuasão, como escrever a advertorial que vende, aqui embaixo tem um link pra você baixar o meu e-book grátis, Copy Motivators, e nele eu te mostro como você pode utilizar os motivadores humanos pra ser mais persuasivo nas suas abordagens. Tá bem legal, é só clicar e baixar, tá bom? Um forte abraço então, e eu te espero por lá. Até logo. Tchau, tchau.